Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à sala cerimonial para a realização da sessão plenária de compromisso público e para a entrega do seu cartão de identidade e regularidade profissional. Lembramos que este momento se reveste de honra perante ao vosso comprometimento frente à classe e à sociedade, ciente das questões pertinentes à profissão que passarão a exercer. Com certeza, um momento ímpar gravado para a posteridade e para o vosso histórico profissional. Reiteramos a importância da participação de vossas senhorias convidados e convidadas a participarem deste cerimonial para respeito e acatamento à legislação que regulamenta a atividade profissional. Respeitando e reverenciando o pavilhão nacional como o maior símbolo de nossa pátria e invocando a proteção de Deus, pedimos a atenção de todos para dar início à sessão plenária de compromisso público. Com a palavra do presidente do Cresce São Paulo, senhor José Augusto Viana Neto. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para iniciar a sessão plenária de compromisso público do Cresce São Paulo e quero dizer a todos vocês que esta plenária é muito objetiva e é rápida. Nós temos a duração de uma hora exata, não passa disso, a fim de que todos possam se liberar deste compromisso. Eu quero dizer que a presença de todos aqui é para se comprometer publicamente no cumprimento da legislação que regulamenta a atividade profissional. Então é muito importante o momento que estamos vivendo porque é quando a sociedade recebe novos profissionais. E quero também dizer que aproveitamos esta oportunidade para lembrarmos de que, principalmente aqueles que por motivos religiosos não fazem juramentos ou coisa dessa natureza, que o nosso ato aqui nada tem a ver com religião. O nosso ato é um ato jurídico, administrativo. Portanto, aquele que não pudesse se comprometer a cumprir com a legislação é claro que não poderá ter a sua inscrição concluída no Cresce de São Paulo. E quero também dizer que aproveitamos a oportunidade para lhes passar algumas informações que consideramos importantíssimas a fim de que haja um bom relacionamento de vocês para com o Cresce, do Cresce para com vocês e de ambos para com a sociedade. E essas explicações dizem respeito à figura jurídica do Conselho de Fiscalização. Muitos vêm para cá imaginando o Cresce, uma entidade classista que defende interesses de seus inscritos e que existimos no mercado para tirar o pseudo corretor da rua a fim de que o corretor possa ter um melhor mercado de trabalho. Isto é uma interpretação ruim que nos traz muitos prejuízos. E para que vocês melhor entendam, já houve oportunidades de pessoas inscritas no Cresce, 40, 45 anos ou mais, chegarem no Conselho muito aborrecidas e dizendo o seguinte, olha, eu vou parar de pagar o Cresce, porque paguei durante toda a minha vida e o Cresce nunca fez nada por mim. A única coisa que o Cresce sabe fazer é mandar o agente fiscal lá no meu ambiente de trabalho três, quatro vezes por ano. Mas quando eu precisei de um advogado para resolver uma situação, o Cresce se negou a me fornecer assistência jurídica. Ou mesmo quando eu precisei de uma assistência médica, adoeci, procurei o Cresce e o Cresce não tem nenhum tipo de assistência médica para o corretor de imóveis. Ou ainda aquele que quer tirar umas férias, procura o Cresce para uma colônia de férias e o Cresce não tem colônia de férias. Então, para que pagar o Conselho? Se eu não tenho direito a nada, só a fiscalização. Esta é a fala e é também a grande realidade. O Cresce não tem assistência jurídica para os seus inscritos, não tem nenhum tipo de plano de saúde e também não tem colônia de férias. E nem terá, porque não é este o papel desta autarquia. Não confundam o Cresce com uma entidade privada, uma sociedade de amigos de corretores de imóveis, uma associação, um sindicato, coisas assim dessa natureza. O Cresce não foi criado por meia dúzia de corretores que se reuniram e disseram, olha, vamos fazer o Cresce. Absolutamente. O Cresce foi criado no momento em que o Estado brasileiro percebeu a necessidade de se criar um técnico em transações imobiliárias para proporcionar segurança patrimonial às partes contratantes em uma transação imobiliária. Naquele momento, o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que foi debatido entre deputados, foi aprovado, debatido entre os senadores, igualmente aprovado, retornou ao presidente da República, que sancionou aquela lei e a publicou em diário oficial. A partir daquele momento estava, então, criada uma autarquia de registro e fiscalização da atividade profissional. E o trabalho desta autarquia, ele não está voltado para corretores de imóveis ou imobiliárias, absolutamente. O trabalho da autarquia está voltado para a sociedade como um todo. Esta é a interpretação que todos temos que ter. Nós só iremos perceber o bom trabalho que o Cresce faz para a sociedade como membros dessa sociedade, não como corretores de imóveis, porque isto seria corporativismo, e o corporativismo é totalmente rechaçado pela legislação. É importante que todos saibam que quando algum corretor comete uma infração ético-disciplinar, leva a prejuízo a alguém, e a notícia nos chega ao Cresce, lá nós instauramos um procedimento de apuração dos fatos. Sendo os fatos procedentes, ali transformamos, então, aquele procedimento num processo ético-disciplinar. E esse processo é encaminhado ao Conselho Pleno. E lá, se for o caso, uma sanção administrativa será aplicada àquele escrito. E aí, as sanções no Cresce, elas começam com uma censura verbal, tem a advertência, além da advertência, multas pecuniárias, suspensão da inscrição por prazo de até 90 dias, culminando com o cancelamento definitivo da inscrição, impedindo aquela pessoa de exercer a atividade profissional em todo o território nacional. E, além disso, o Cresce encaminhar ao Ministério Público cópia do processo para que o Estado, caso queira, tomar as providências que ele julgue necessárias. Então, é importante que todos tenham essa visão, né, e afastem aquela ideia de corporativismo que realmente não existe no Conselho. O nosso trabalho é proporcionar à sociedade proteção frente aos maus profissionais, eventualmente, aqui, inscritos. Esse é o trabalho do Cresce. Vocês, corretores de imóveis, proporcionam segurança patrimonial às partes contratantes numa transação imobiliária. E outra coisa também muito importante, a notícia das irregularidades que nos chegam no Cresce. Boa parte dessas notícias vem por parte de clientes que se sentem prejudicados na forma com que foram atendidos pelos corretores de imóveis. Temos também muitas comunicações que nos chegam através de colegas corretores de imóveis, que ao ver o colega agindo de maneira errada, também comunicam o Cresce. Recebemos denúncias da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Florestal. Recebemos denúncia do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON. E o Cresce ainda mantém na sua sede uma assessoria de imprensa que pesquisa diariamente notícias de rádio, jornal, revistas e televisão. Onde, quando aparece um fato em que o imóvel seja o objeto do debate, o Cresce já imediatamente instaura um procedimento de apuração, independente de qualquer comunicado, de qualquer provocação. É importantíssimo que todos tenham isso em mente. Outro fato, aquela frase, Ah, eu vou deixar de pagar o Cresce. É uma atitude que certamente provocará graves problemas ao colega que eu faço. Deixar de pagar o Cresce. Aquele que deixa de pagar o Cresce, até o último dia útil do mês de março de cada ano, o último dia útil do mês de março de cada ano, é a data final para pagamento da anuidade do exercício. Sem multa, juros ou correção monetária. Aquele que deixa de pagar até o último dia útil do mês de março, a sua anuidade ao Cresce, ele vai ter o seu nome escrito no RAL 12 em nada em plentes. De lá, nós encaminhamos para o departamento de dívida ativa, de onde se extrai uma certidão, e esta certidão é encaminhada à Justiça Federal para a execução do débito. Por conta disso, há inscritos no Cresce que têm suas contas bancárias bloqueadas, imóvel penhorado, automóvel penhorado, por conta de ter deixado de pagar o Cresce. Há aqueles que vêm aqui e se inscrevem. Depois disso, deixam de exercer a atividade. Pelo fato de não estarem exercendo a atividade, acham que não têm que pagar o Cresce. E, evidentemente, que as contas vão vencendo. O fator gerador do débito ao Cresce não é o fato de estar exercendo ou não atividade. Isto não importa para o Cresce. O fator gerador do débito ao Cresce é o fato de estar inscrito. Basta estar inscrito para ter que pagar o Cresce. Então, é muito importante, porque aqueles que aqui chegam e, por uma razão ou outra, deixam de trabalhar na atividade, ou, então, vão se candidatar a cargos públicos como vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual. Fazem concurso público para cargos importantes como juízes, promotores, delegados de polícia, agentes da Receita Federal. Aí assumem o cargo lá e esquecem que tem o Cresce aqui. Evidentemente que todos serão cobrados na justiça. O Cresce não perdoa e executa e vai até o fim, porque o gestor que assim não fizer responderá com seus bens particulares por não ter tomado as medidas que a legislação lhe obrigue. Lembrem-se, o que pagamos ao Cresce é um tributo e, por ser um tributo, o valor do pagamento e a data do pagamento não é fruto da imaginação da diretoria do Cresce, nem menos da diretoria do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. É resultado de uma lei federal que foi lá debatida por deputados, foi aprovada na Câmara dos Deputados, debatido por senadores, aprovada no Senado, foi encaminhada ao Presidente da República que sancionou a lei e a publicou em diário oficial, fixando ali o valor, a forma do reajuste e a data de vencimento. E se alguém tiver que trocar qualquer um desses itens, valor, data de vencimento e forma de reajuste, somente o Congresso Nacional Brasileiro é que tem autoridade para tal. Nem a Presidência da República poderá fazer por decreto porque a Constituição Brasileira não permite. Então é importante que todos observem com bastante cuidado esta data do pagamento ao Cresce para não ter problemas. Agora também quero aqui deixá-los orientados. quando deixa de se exercer a atividade profissional, há formas de deixar de pagar o Cresce sem ter aborrecimento. Uma delas é a suspensão provisória da inscrição. A suspensão provisória da inscrição ela poderá ser requerida por qualquer pessoa que tenha um motivo que o impeça de exercer a atividade profissional. digamos a pessoa está doente ele não tem condições de trabalho há uma um impedimento por parte do médico para que ele possa exercer a profissão. Ele pode fazer o requerimento para o Cresce pedindo a suspensão provisória de sua inscrição. Digamos que a pessoa vai viajar para o exterior fazer um curso vai ficar um bom período fora não vai exercer a atividade evidentemente ele pode requerer a suspensão da inscrição. Há também o caso de alguém que esteja impedido de exercer a atividade profissional por uma ordem judicial. Também qualquer um desses motivos comprovados através de documentos juntados a um requerimento junto ao Cresce ele será levado a apreciação da diretoria e ali ele será examinado. Essa suspensão esses afastamentos eles são concedidos por prazo máximo de dois anos. É o que tem historicamente acontecido. Vencido o período daquela suspensão provisória o inscrito deverá entrar no site do Cresce e emitir o boleto de pagamento da anuidade proporcional paga pronto está com a sua inscrição regularizada novamente sem nenhum tipo de aborrecimento. Agora digamos que queira se afastar da atividade por prazo indeterminado e não tem motivo nenhum a declinar. Também é muito simples basta fazer um requerimento requerendo o cancelamento de sua inscrição a partir do momento que protocolou em alguma das unidades do Cresce o pedido de cancelamento de sua inscrição pode tê-la como cancelada porque não cabe à diretoria deliberar se dá ou não aquele acato ou não o pedido de cancelamento é uma expressão de vontade unilateral na qual não nos cabe opinar então ele é definido de pronto e pelo período que ficar afastado da profissão você poderá ficar sem pagar o Cresce porque você está com a sua inscrição cancelada digamos que queira voltar a exercer atividade poderá então fazer um requerimento de reinscrição neste caso além da anuidade proporcional que terá que pagar há também uma despesa do processo de reinscrição porém sem multa sem juro sem correção monetária sem nenhum tipo de aborrecimento tudo muito simples é importante que todos saibam que hoje no Cresce nós somos quase 250 mil inscritos dos quais mais de 140 mil ativos temos mais de 20 mil empresas jurídicas em todo o estado de São Paulo portanto é um público grande e tem um perfil socioeconômico cultural muito bem delineado e acaba interessando para muitas empresas públicas e privadas que nos procuram para a celebração de convênios não onerosos para o conselho e com benefícios para todos nós corretores de imóveis então se vocês entrarem no site do Cresce vocês vão encontrar convênios com clínicas médicas com laboratórios universidades que dão descontos de até 50% para o corretor de imóveis ou alguém de sua família que ele vier a indicar temos convênios com lojas de roupa cabeleireiro barbeiro restaurantes lanchonetes montadoras de automóveis nós temos convênios que o montadoras como Lifan Nissan Fiat General Motors Toyota Jeep que dão descontos de até 22% na aquisição do carro zero quilômetro por parte do corretor de imóveis algumas dessas montadoras só fazem transação com os colegas que tem CNPJ outras fazem com quem tem CPF mas não nos cabe opinar porque é uma exigência que parte lá da montadora e nós não temos como interferir nessa questão mas é um negócio excepcionalmente bom nós temos também um convênio com a Caixa Econômica Federal é um convênio muito bom para a venda dos imóveis retomados há um grande número de imóveis em todo o território nacional retomado por mutuários inadimplentes e que a Caixa coloca a venda e esta venda ela é direta com o corretor de imóveis o corretor vendendo ele recebe a sua remuneração que é paga pela Caixa Econômica Federal é um negócio muito bom porque são imóveis de preços baixos portanto com um número grande de eventuais interessados com financiamento já garantido de acordo com o cadastro daquele interessado e com preços extremamente convitativos eu digo a vocês que é um negócio muito bom eu quero dizer que saindo daqui hoje qualquer um das senhoras dos senhores poderá se dirigir até o site da Caixa Econômica Federal ter acesso ao edital e se inscrever se cadastrar na Caixa Econômica com um dos corretores interessados em fazer esta mediação o Cresce também tem inúmeras palestras nós temos palestras um ciclo de palestra denominado Quarta Nobre que é toda quarta-feira às 18h30 na série do Cresce as nossas palestras a exemplo do que eu disse lá atrás sobre a Quarta Nobre hoje nós não temos mais nenhuma palestra presencial todas as palestras são feitas através da TV Cresce do Youtube do Facebook todas são em tempo real com possibilidade de interação dos internautas com os nossos palestrantes além evidentemente do nosso acervo hoje mais de 4 mil vídeos no Youtube é bom que vocês saibam que o Cresce de São Paulo tem hoje mais de 180 mil inscritos no canal do Youtube e temos dias que são 5 mil horas de vídeos exibidos num só dia uma frequência de público impressionante muitas vezes maior do que inúmeros canais de televisão aberta no Brasil então se aproveite disso porque hoje no Brasil todo no mundo todo esses filmes do Cresce são muito procurados por aqueles que querem se atualizar tecnicamente um outro convênio muito interessante que temos também é com o SEBRAE o SEBRAE tem inúmeros cursos de altíssimo nível de qualidade técnica de primeiríssima qualidade e esses cursos estão disponíveis aos corretores imóveis quando vocês receberem um e-mail basta se inscrever e participar e outra coisa importante o Cresce não pode dar consultoria mas o SEBRAE faz esse papel e o convênio que temos com o SEBRAE é para que ele dê também consultoria aos corretores de imóveis então se você precisa de uma consultoria jurídica basta ir até o balcão do SEBRAE e colocar lá expor a sua dúvida para receber orientação nós temos também consultoria sobre contabilidade abertura de empresa empreendedorismo são consultorias de qualidade técnica de primeiro mundo e aquele colega que não pode ir até o SEBRAE ele pode agendar através do site um atendimento virtual um dia e hora marcada para que o especialista do SEBRAE o consultor do SEBRAE possa atender e dirimir a sua dúvida e passar orientação portanto o convênio com o SEBRAE é um convênio extremamente útil para todos nós temos também além do convênio com o SEBRAE o Cresce tem convênio com inúmeros órgãos públicos e eu destaco aqui Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Defensoria Pública Ministério Público inúmeras prefeituras de grandes cidades no interior o Cresce tem o convênio para fazer avaliação mercadológica do patrimônio imobiliário dessas instituições então aqueles colegas que gostam de se dedicar à avaliação imobiliária está aí uma oportunidade ímpar de fazer parte do grupo de avaliadores do Cresce para fazer parte do grupo de avaliadores do Cresce a necessidade de ser inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários lá no site do Cresce e para se inscrever lá no site do Cresce no CNAE Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o colega tem que ter um diploma que seja reconhecido pelo Cresce e o Cresce ministra o curso que proporciona alcance a esse diploma quem quiser informações por favor entre no site do Cresce e procure a sigla PROES Programa de Educação Continuada ao Corretor de Imóveis ali você vai ter oportunidade de se inscrever e fazer o curso à distância é um curso puxado 14 aulas de 3 horas cada aula aquele que faz o curso responde a todos os questionários e é aprovado no exame final e apresenta o seu parecer técnico de avaliação mercadológica que é uma espécie de um TCC esse colega recebe o diploma e esse diploma lhe dá o direito de se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários aqui no momento se tivermos algum colega alguma colega que tenha feito o curso na EPEC a Escola Técnica do Estado do Instituto Paula Sousa eles já contam com uma matriz curricular que proporciona essa instrução então esses da EPEC já podem de imediato procurar o Cresce para fazer a sua inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e para que vocês tenham uma ideia hoje os magistrados de todo o Brasil estão nomeando corretores de imóveis para atuarem como peritos judiciais há muitos colegas que hoje não exercem mais a intermediação imobiliária trabalham apenas como avaliadores e alguns trabalham apenas como peritos judiciais auxiliares da justiça que é é uma atividade altamente rentável então fica aí o convite a todos vocês para se inscreverem no curso de avaliadores do Cresce o Pro S e com o grande número de colegas que tem sido nomeado peritos judiciais nós também no Cresce desenvolvemos um curso de perito judicial tem nada a ver com o curso de avaliadores o curso de avaliação é um que é esse que tem 14 aulas de 3 horas cada aula e o curso de perito judicial ele tem 8 aulas e meia hora cada aula também ministrado a distância o colega que faz o curso responde todas as questões ao término recebe um certificado dando conta de que ele fez o curso de perito judicial no Cresce fizemos isso para que o colega entenda quais são as suas atribuições quando nomeado como perito judicial pelo juiz de alguma comarca que seja então é importante que todos tenham esse conhecimento e o Cresce tem também inúmeros outros cursos matemática financeira fotografia curso de noções de prevenção a lavagem de dinheiro é muito importante a partir de hoje todas as senhoras e os senhores estão obrigados na lei 9.613 que a lei de lavagem de dinheiro há obrigações a cumprir e nós temos o curso que ministra todas essas orientações além de inúmeros outros cursos que nós temos à disposição dos colegas espero que vocês participem que além de tudo você também poderá usar o portal imobiliário Cresce já a partir de hoje para você colocar anúncio dos imóveis que você esteja intermediando vendo locação também gratuitamente quero até aqui dizer o seguinte para vocês todos os cursos e palestras que o Cresce ministra eles são gratuitos o Cresce não cobra nada é importante que todos saibam se em algum momento forem convidados para participar de uma atividade no mercado imobiliário cuja atividade tenha que pagar alguma despesa saiba não é o Cresce de São Paulo que está realizando porque tudo que o Cresce faz para o corretor de imóveis é sem ônus a única coisa que cobramos é anuidade e aí cobramos para valer porque afinal de contas é uma obrigação legal prevista em lei e nós não podemos deixar isso de lado colegas uma situação que é de muita gravidade que muitas vezes passa desapercebido da maioria dos colegas é não atualizar o seu endereço no site do Cresce tome muito cuidado com isso porque a legislação ela é clara quando chega alguma denúncia uma reclamação contra um inscrito nós temos que notificá-lo por carta com a R aí se o correio vai lá e volta não localizado ou mudou-se o que acontece nós vamos arquivar aquele comprovante de que houve essa tentativa e em seguida vamos fazer um edital no diário oficial notificando o colega através de edital nós sabemos muito bem que a maioria não lê os editais aí quando o colega vai ficar sabendo que tem um problema no Cresce ele já está com sua inscrição cancelada devendo multas e já foi denunciado ao Ministério Público portanto uma situação de extrema gravidade muitos dirão olha eu estou me inscrevendo para eventualmente fazer um negócio ou outro portanto não vou ter problemas mas poderá sim ter problemas mesmo que você não queira imagine se um estelionatário usa o número de sua inscrição para aplicar golpes na praça o que é muito mais comum do que vocês imaginam e outro fato também muito importante por melhor que você atenda as pessoas por mais sério e honesto que você seja e temos a obrigação de ser éticos sérios e honestos mas de parte da sociedade nós não temos a reciprocidade muitas vezes as pessoas tentam se aproveitar da boa fé do corretor da boa vontade do corretor de imóveis e de alguma maneira tentam levar vantagens indevidas sobre o corretor e aí você fica numa situação ruim fica aqui um aviso não façam nada com base na palavra aquilo que se fala não vale nada na hora do processo o que vale é o que foi escrito no papel escrito e assinado tudo o que você quiser com o seu cliente faça por escrito e mande ele assinar se porventura tiver conversa no telefone conversa pessoal na primeira oportunidade pegue um computador um tablet um celular e mande um e-mail para esse cliente ratificando os termos daquela conversa conforme combinamos pessoalmente ou por telefone tratamos isso 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 e mande esse e-mail aguarde o retorno para que você tenha provas daquilo que foi dito porque muita gente que você atende bem lá no plantão imaginando ser uma pessoa séria ela poderá não ser trabalhamos com transações imobiliárias onde se envolve muito dinheiro mesmo que sejam imóveis baratos ainda assim para as partes envolvidas ali se trata de muito dinheiro e qualquer pequena vantagem significa grandes quantias em dinheiro envolvidas e o ser humano infelizmente é assim quando ele percebe que tem a oportunidade de levar algum tipo de vantagem ele não pensa duas vezes ele vai tentar no Cresce temos inúmeros processos de clientes que fizeram denúncias graves contra corretores de imóveis e o corretor fez tudo certo o cliente é que está errado e ele está tentando de alguma forma conseguir pelo menos uma censura contra o corretor para depois ele tirar uma certidão e correr lá na justiça entrar com ação requerendo indenização por perdas e danos portanto não brinquem com isso se mudou entra no site do Cresce e altera o endereço imediatamente não deixe para depois outro detalhe importante seu telefone celular 85% dos comunicados do Cresce se dá com seus inscritos através do telefone celular então nós mandamos ali uma mensagem de repente o INSS tem uma propriedade imobiliária que ele quer vender o Correio o próprio Estado patrimônio imobiliário do Estado tem muitos imóveis que são alienados e quando recebemos esses editais nós comunicamos os colegas daquela região que tem aquela disponibilidade daquele negócio ali para ser feito a fim de que você possa fazer assessoria para eventuais compradores que queiram participar daquela licitação e nesse caso nós somos remunerados por aquele que compra e não pelo que vende então é importante manter o seu telefone celular atualizado há muitos colegas que não gostam de ter a sua fotografia exposta publicamente e eu digo para vocês que tem um perigo muito grande não mostrar a fotografia porque se o estelionatário tentar usar o seu número de inscrição e o cliente for fazer uma pesquisa no Cresce pela foto ele vai ver que não é aquela pessoa e ele já vai se acautelar com este problema ele sabe que é outra pessoa então é importante que a sua foto esteja exposta lá no meu ponto de vista você não deve suprimi-la então colegas muita atenção não brinque com essa questão de endereço para correspondência é muito sério isso daí somente você tem acesso nos seus dados para fazer a alteração que queira nem eu posso determinar alguma alteração no seu cadastro sem que você requeira por escrito pague uma taxa e protocolo e não cresce agora você pode entrar no seu cadastro e fazer as alterações em dia e hora que você bem entender e sem nenhum centavo de despesa é gratuitamente você é que altera e os dados são seus o Cresce não fornece os dados de corretores de imóveis para empresas políticos de maneira nenhuma levamos isso muito a sério seus dados no Cresce eles são inexpugnáveis só você tem acesso a eles portanto deixe-o atualizado o Cresce quando tem alguma oferta de um dos conveniados que queira comunicar aos corretores de imóveis que há aquela oportunidade de desconto de bom negócio nós pedimos aos conveniados que nos mandem a mensagem e o Cresce dispara essa mensagem para todos os seus inscritos então nós não fornecemos de maneira nenhuma os seus dados porque julgamos que eles são privativos sua propriedade e portanto inexpugnáveis mas caso você tenha alguma alteração caso acrescente um telefone celular a mais um telefone fixo a mais vai lá insira isso no seu cadastro para que o Cresce possa contatá-lo nas necessidades que tiver e naquilo que ele tem para lhe proporcionar de facilidades para o exercício da profissão e é importante também que todos saibam que o Cresce nesses tempos de pandemia nós tivemos que suspender o atendimento presencial e o Cresce hoje é totalmente virtual então habituem-se quando precisar de ter contato com o Cresce há duas formas apenas de ter este contato uma delas é pelo e-mail você vai digitar o e-mail faleconosco arroba crescesp.gov.br e você receberá a resposta se não no mesmo dia no máximo no dia seguinte com certeza caso necessite de um atendimento em tempo real entre no site do Cresce clique no chat que é logo na primeira página preencha seus dados e um dos atendentes do Cresce irá atendê-lo com toda disposição prestando-lhe todas as informações necessárias para que você resolva a sua situação portanto é muito simples e muito fácil e como eu falei do chat é importante que todos vocês entre na loja do seu celular do seu smartphone seja ela IOS seja ela Android e baixe o aplicativo Cresce SP você baixando o aplicativo você vai ter no seu smartphone todo o Cresce de São Paulo nas palmas de sua mão com simples toque você é atendido na hora além de ter a sua carteira de regularidade profissional digital que você poderá usá-la a qualquer momento todos aqueles colegas que queiram continuar recebendo pelo correio o seu cartão de regularidade digital basta que no momento em que pague a sua anuidade entre no site do Cresce faça atualização dos seus dados mesmo que não tenha mudado nada você tem que entrar lá e fazer a revalidação dos seus dados e o sistema do Cresce já irá providenciar a alteração atualização do seu cartão de regularidade digital imediatamente no seu smartphone e caso você queira não eu quero documento físico tudo bem expresse ali a sua vontade que além do digital você vai também receber no endereço que você determinar pelo correio o seu cartão de identidade digitalizado físico é tudo muito simples mas o canal de atendimento que nós aconselhamos é o chat e através do aplicativo o aplicativo do Cresce lhe dá a oportunidade de ter contato com o setor financeiro do Cresce com o portal imobiliário do Cresce legislação enfim todos os serviços a TV Cresce as palestras do Cresce a inscrição para os cursos tudo automaticamente portanto é uma providência que você não deve deixar de tomar colegas outro ponto muito importante como fazer a sua divulgação procure no site do Cresce tem um manual de divulgação você não poderá usar o seu nome abreviado você não poderá usar nome fantasia sem que providências anteriores sejam tomadas de acordo com a nossa legislação portanto cuidado com isso se você for usar nome fantasia ou o nome abreviado mesmo que seja o seu próprio nome abreviadamente você tem regras a cumprir que lá no manual de divulgação que está no site do Cresce você poderá consegui-lo outro fato muito importante de repente você quer exercer temporariamente a sua atividade profissional num outro estado em outra jurisdição o Cresce segundo a região ele abrange o estado de São Paulo único e exclusivamente se você quiser exercer a sua atividade profissional em outro estado da federação obrigatoriamente você tem que se dirigir ao Cresce daquele estrado ou requerer um período provisório para o exercício da profissão naquele local ou então fazer a sua inscrição secundária são as providências que você tem que tomar para exercer a atividade profissional fora da sua jurisdição que aqui no caso é o estado de São Paulo uma outra notícia muito interessante a partir de agora vocês podem criar o seu e-mail arroba cresce.org.br o Cresce disponibiliza esse endereço eletrônico para os corretores de imóveis a fim de que nós possamos colocar em nossa publicidade nossos cartões porque é uma certeza de que o cliente está tratando com alguém que está dentro das normas legais da legislação brasileira recomendamos a todos usem esse e-mail como seu endereço eletrônico principal porque ele o pseudo corretor não terá acesso e quando alguém der um cartão para um cliente e não tiver o e-mail arroba cresce.org.br o cliente já vai desconfiar bem agora é chegado o momento mais importante desta nossa solenidade que é o pronunciamento do compromisso público eu vou convidar o colega corretor de imóveis Jaime Tomás Ramos que fará a leitura deste compromisso ele vai ler frase por frase em voz alta e o texto será reproduzido na tela para que você possa acompanhar terminada a leitura deste texto vocês serão chamados nominalmente e no momento em que forem chamados vocês deverão habilitar o microfone do seu computador do seu smartphone do seu tablet e pronunciar a frase eu me comprometo para que fique selado o vosso compromisso fique gravado no vídeo da plenária e documentado então lembre-se ao ouvir o seu nome habilite o microfone e diga a seguinte frase eu me comprometo e logo em seguida desabilite novamente o microfone e não saia da sala aguarde chegar até o fim vamos lá então com o nosso colega Jaime Tomás Ramos compromisso do corretor de imóveis perante o pavilhão nacional comprometo-me no exercício de minha cidadania e da profissão de corretor de imóveis a respeitar as leis da república federativa do Brasil e os regulamentos normas e orientações do meu órgão representativo da classe o Cresce Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo comprometo-me a trabalhar com zelo dedicação e honestidade nas empresas e entidades tratando com urbanidade e respeito clientes e colegas guardando ociosamente os segredos que me forem confiados ou revelados comprometo-me a trabalhar pelo progresso do mercado imobiliário e pelo direito à moradia para toda a população comprometo-me a não me servir da profissão e nunca permitir que ela seja utilizada para corromper os costumes ou favorecer as fraudes comprometo-me ainda empenhando-me a honra e dignidade a manter fielmente este compromisso solene pois assim agindo serei merecedor de ótima reputação entre os homens e a comunidade em que trabalho para a minha felicidade de minha família e de minha pátria que Deus nos abençoe senhoras e senhores conforme mencionado anteriormente passaremos a chamá-los individualmente essa chamada não necessariamente seguirá a ordem alfabética ao ouvir o seu nome habilite o microfone pronuncie a frase eu me comprometo e na sequência desabilite o seu microfone Anderson Roberto da Silva eu me comprometo ok Viviane Pancotti Mendonça Barbado eu me comprometo ok André Tadeu da Silva eu me comprometo ok Cícero Haroldo de Lima eu me comprometo ok Badiah Roussin Roussin Daichon Roussin Oswaldo Henrique do Santos eu me comprometo eu me comprometo ok Benedito José Barbosa eu me comprometo eu me comprometo ok Brenda Cauana Ferreira Silva eu me comprometo ok Bruna Alves da Silva eu me comprometo ok Cecília Maria de Alencar Burte Junqueira Arantes eu me comprometo ok Flávia Daiane de Oliveira Santana eu me comprometo ok Daniel Zamignani de Sena Souza Daniel Zamignani de Sena Souza eu me comprometo ok Eliana Oliveira Sertão eu me comprometo ok Elivan Dário dos Santos ok Emelie Toledo Cameline eu me comprometo ok Gabriel Pires Gomes eu me comprometo ok Gabriela Rodrigues Araújo eu me comprometo ok Ivanil Albano Pereira Ivanil Albano Pereira seu Ivanil procederemos leitura labial basta olhar para a câmera e pronunciar a frase ok Jaci Paula Palheta dos Santos eu me comprometo ok Jefferson Luiz Gomes de Oliveira eu me comprometo ok Adriana Maria Cheida Costa Ganon Adriana Maria e a Cheida Costa Ganon ok Jusimar Bittencourt eu me comprometo ok Luiz Alexandre Lopes eu me comprometo ok Marcelo Andrés Pinto Toledo eu me comprometo eu me comprometo Matheus Felipe Pereira eu me comprometo ok Pedro Eduardo de Carvalho Fortes eu me comprometo ok Rafael de Oliveira Ramos ok Rafaela dos Santos Rafaela dos Santos eu me comprometo ok Ricardo Melo Carvalho eu me comprometo ok Ricardo Pereira de Souza ok Robinson Aparecido de Campos eu me comprometo ok Roger de Almeida Brito eu me comprometo ok Samuel Rodrigues Castanheira eu me comprometo ok Gisele Gomes de Souza Ferreira eu me comprometo ok Vera Lúcia da Silva Lemos eu me comprometo ok Vinícius Gabriel Alves da Luz eu me comprometo ok Vinícius de Jesus Carvalhinho eu me comprometo ok Audrey Roque eu me comprometo ok senhoras e senhores para todos os nomes chamados foi registrado o compromisso seja por áudio ou por leitura labial caso alguém não tenha tido o nome chamado queira se manifestar por favor muito bem agradecemos pela atenção de todos e parabenizamos a todos por este compromisso publicamente prestado solicitamos ainda que se mantenham conectados até o final desta solenidade bom dia colegas na condição de presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo usando as atribuições que o cargo me confere depois de ter ouvido em alto e bom som vossa disposição em cumprir com regulamentos e normas exigidas para o exercício da atividade profissional eu vos autorizo a partir deste momento a usarem o honroso título de Corretores de Imóveis sejam todos muito bem-vindos colegas parabéns pela sua disposição em assumir em tão nobre compromisso e quero dizer que todas essas palavras que vocês pronunciaram assumindo este compromisso tão importante o Cresce pediu que elas fossem transcritas neste papel especial tem aqui um documento feito todo em letras góticas com alguns adereços que o adornam e tem também aqui alguns detalhes em dourado prateado que brilham no contraluz ficou muito bonito tem aqui o nome do colega a sua assinatura o número de sua inscrição e este documento todo aquele colega que quiser ter uma cópia deste documento basta entrar no site do Cresce no fale conosco e requerer nós vamos confeccionar é aqui no Cresce mesmo que ele é feito vamos confeccionar e vamos encaminhar para o endereço que você colocar ali como sendo o seu endereço de correspondência e muito cuidado com esse endereço de correspondência como eu já disse anteriormente fique atento para se caso ele altere você alterar também no site do Cresce e nós encaminharemos para vocês gratuitamente e esperamos que você possa colocá-lo numa moldura pendurar no seu ambiente de trabalho e fazer uma leitura constante desse texto até que todo ele esteja gravado em vossas memórias e muito mais importante que vocês gravem o texto é que vocês possam agir profissionalmente com base nos princípios aqui elencados e é importante também que os clientes vejam e saibam a que nós corretores de imóveis estamos submetidos que a nossa profissão é uma profissão reconhecida pelo Estado brasileiro através de uma lei federal portanto só pode ser exercida por aqueles que têm a sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de sua jurisdição colegas é importante que vocês saibam que daqui a duas horas aproximadamente vocês deverão receber um e-mail do Cresce com o número de sua inscrição o número da inscrição definitiva e com este número você poderá habilitar o aplicativo do Cresce para ter todas as facilidades em suas mãos você tendo o aplicativo do Cresce no seu smartphone você vai ter acesso a todas as informações dentro do Conselho todo o contato que você precisa modelo de documentos acesso à TV Cresce aos cursos do Cresce as palestras do Cresce notícias diariamente da meia dúzia oito dez novas notícias diariamente do mercado imobiliário tudo de interesse da sua atividade profissional e esse aplicativo irá se desenvolver para a publicação de anúncios para a captação de clientes através do aplicativo para as vistorias nos imóveis que vocês vão administrar venda e locação também na entrega para o comprador a produção de documentos contrato de prestação de serviço de intermediação de venda e locação poderá ser feito através do aplicativo contrato de locação poderá ser feito através do aplicativo a gestão da sua locação que você tenha contratado com seus clientes poderá ser feito através do aplicativo tudo isso está sendo desenvolvido então é importante que você baixe o aplicativo e comece a usá-lo usá-lo diariamente porque você vai fazer deste aplicativo o seu escritório de trabalho e ali você terá toda a condição de organizar a sua agenda pessoal os seus clientes e os documentos necessários para comprovar que você fez o atendimento a determinado cliente tá bom? então não deixe de baixar o aplicativo porque ele passa a ser a partir de hoje a ferramenta mais importante colegas chegamos ao fim quero parabenizá-los todos os corretores de imóveis dentro de dois dias no máximo a sua carteira digital já estará habilitada através do seu smartphone não deixe de baixar o aplicativo e daí pra frente é trabalhar ganhar dinheiro você precisando de uma determinada estrutura o Crest está à disposição para lhe dar as orientações necessárias para que você possa trabalhar o Crest não pode oferecer consultoria como eu já disse pra trás mas não nos custa nada como colegas corretores de imóveis passar as informações que sejam necessárias para que vocês possam desenvolver seu trabalho aí na tela vocês estão vendo o meu e-mail este é meu e-mail pessoal querendo contato comigo por gentileza mande o e-mail agora digamos que seja alguma coisa mais urgente você precisa de alguma questão que eu possa lhe ajudar como pessoa como colega corretor de imóveis por gentileza aí o meu telefone celular você pode entrar em contato e ele é também meu whatsapp tá então fique à vontade é precisando faça esse contato tá bom só não quero que diga lá no futuro que é difícil falar com Viana que é o presidente do Crest só não fala quem não quer porque aí estão os dados para contato direto bem colegas acabou vocês estão livres podem cuidar da tua vida tem uma informação apenas para aqueles que se interessam em ter acesso a sua carteira de identidade profissional para quem quer ter a carteira de identidade todo ano ela é renovada então todo ano é assim você paga a anuidade a partir do momento que a anuidade foi paga entre no site do Crest faça a validação dos seus dados o Crest não entrega o documento sem a validação dos dados faça a validação e ali você vai indicar se quer o documento físico ou se quer só o documento digital o documento digital ele já é acionado ali instantaneamente já de pronto ele fica disponível e aqueles que querem também o documento físico deixe ali a sua expressão de vontade indique o endereço que você quer receber e o Crest vai mandá-lo via correio tá bom eu acho interessante que vocês peçam esse documento físico para poder portá-lo no momento em que estão exercendo a sua atividade profissional e é importante que todos vocês saibam o vencimento da nossa unidade é só no dia 31 de março ou melhor o último dia útil do mês de março que é o último dia para pagamento do Crest sem multa jura ou correção monetária há aqueles que querem pagar parcelado então já em janeiro nos primeiros dias de janeiro vence a primeira parcela aí paga segundo em fevereiro março, abril e maio o cartão de regularidade ele tem o vencimento no dia 30 de abril quando você vai parcelou em cinco vezes e vai pagar a última parcela o cartão já está vencido para que você não fique com o cartão vencido a partir do momento que pagou a quarta parcela entre no site do Crest faça a validação dos seus dados e a gente já vai disponibilizar mesmo faltando a última parcela para ser paga tá bom aqueles colegas que querem pagar com desconto pagam à vista no mês de janeiro isso daí vocês receberão o e-mail avisando e outra coisa importante não paguem boletos que chegar pelo correio de maneira nenhuma o Crest não manda boleto pelo correio nós corretores de imóveis é que temos que entrar no site do Crest e pedir o boleto para pagamento ele virá ali na sua tela quando você for imprimir para pagar muito cuidado depois de impresso confira os números do código de barra que saiu no papel com os números do código de barra que estão na tela porque há hackers excelionatários que implantam no seu computador não no Crest no seu computador vírus que transformam aquela barra com outros números a fim de que o dinheiro vá para outra conta e aí não quitou o Crest vai ter que pagar de novo então para não correr esse risco confira no momento que você imprimir tá bom sucesso a todos vocês e até uma próxima oportunidade se Deus quiser tudo de bom e aí o o o o o o O que é isso?